O Código Florestal Deveria ser um orgulho para todos os brasileiros que o Código Florestal tenha sido elaborado a partir de uma união entre agronegócio, ciência e setor ambiental saindo na frente dos nossos competidores e dos mercados ditos desenvolvidos. E por isso o Código deveria ser visto por todos como uma vantagem competitiva e nós deveríamos fazer um marketing lá fora do nosso pioneirismo em juntar produção agrícola e sustentabilidade. E isso sem contar os benefícios que os serviços ambientais da floresta em pé trazem para a produção agrícola desde o regime de chuvas até a polinização. Sendo muito pragmática, acho que é a eterna batalha de quem visa maximizar retorno no curto prazo versus aqueles que se preocupam com as consequências no médio e longo prazo. E esse trade-off é o mesmo que nós vemos hoje nas empresas. No caso das empresas abertas, a pressão pela sustentabilidade tem se dado pelos acionistas e é cada vez maior. No caso do agronegócio, essa pressão virá pelo consumidor final e os mercados globais que criarão barreiras contra os produtos agrícolas brasileiros se nós não tivermos o selo verde. Obrigado por assistir. Amém.